Boa madrugada, paz do Senhor, meus amados irmãos, louvados, glorificados, exaltados ao santo nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é poderoso, não importa, meus amados, não importa o quantos dias que você está passando esteja sendo difícil, o quantos sonhos que você já teve já foram abortados, o quanto já tocaram nas suas feridas, se nem sequer se importarem com as suas lágrimas, com os seus problemas, o que importa é que Deus tem propósito, o que importa é que Deus está com a mão vitoriosa dele sobre você, na sua vida, e eles são bem maiores do que tudo aquilo que já doeu em você. Amém? Fique firme, confie no Senhor, meus amados, recebam todos a par de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é fiel na tua vida, a madrugada vai ser madrugada de bênção, vai ser madrugada de vitória, para todos nós, em oração estaremos. Obrigada, meus amados, pela sua presença, obrigado pela sua audiência, obrigada pelas bênçãos, das suas ofensas pelo superchat e por outros meios que você nos envia, obrigado por compartilhar os nossos vídeos, obrigado por se inscrever nesse canal, obrigado por confiar nas nossas orações e intercessões feitas em prol da sua vida e da sua família, obrigado por estar conosco em mais um clamor a Deus. Estamos começando esta madrugada, chamando já Jesus de maravilhoso, porque maravilhos ele executa por nós, e vamos ir dizendo o quanto Deus é bom, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, a misericórdia do Senhor não tem fim. Ore comigo, ore conosco, cremos que Deus é aquele que fará muito mais do que a gente está pedindo, que Deus fará muito mais do que a gente está pensando. Então, vem comigo em oração, vamos clamar, já começo com o Salmo 91, na sequência, nós intercedemos por nós, por nossas vidas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pentes e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem morta dali que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos dará a ordem a teu respeito e para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sujeterão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspa e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulo bem no alto o retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glória e ficarei. Dar-lhe a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, maravilhoso, eterno. Neste momento, nós queremos, meu Deus, pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. Perdão, Senhor, das nossas fraquezas. Perdão das nossas vaidades, das nossas erros. Nós pedimos perdão daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo que praticamos. Nós, se fizermos algo, Senhor, que não foi bom, Senhor, tenha misericórdia de nós. Olha para nós com teu olhar de compaixão. Olha para nós com teu olhar de bondade. Olha para nós com teu olhar de poder, com teu olhar de misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas vaidades. Tudo que falamos, pensamos, praticamos. Sabemos, meu Deus, que os nossos pecados fazem, meu Pai, trazem consequências. Sabemos que essas consequências podem nos afastar do teu poder, que podem nos afastar da tua graça. Nós te pedimos, meu Pai, perdoa as nossas iniquidades. Mas, perdoa, Senhor, os nossos erros, perdoa as nossas transgressões, as nossas dívidas. Ouve as nossas orações, perdoa os pecados, fraquezas, palavras. Eu quero, nesta madrugada, louvar ao Senhor, junto com este homem, esta mulher. Engrandecer o teu nome, junto com o teu servo, a tua serva. Porque o teu nome está acima de todos os nomes. Obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado por este querido ouvinte, e por esta querida irmã, que esta pessoa, que mais uma madrugada está dobrando os joelhos para falar com o Senhor, está dobrando os joelhos para falar contigo. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de estar com ele e com ela em oração. Nós te pedimos neste momento, nós te clamamos nesta hora, que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder, estender as tuas mãos de misericórdia, estender as tuas mãos de bondade. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos, meu Pai, pelo poder, grandeza e eficácia que há no nome e no sangue de Jesus. Olha para nós com olhar de compaixão, com olhar de misericórdia, com olhar de graça. Nos ajuda, meu Pai, tem misericórdia. Nos ajuda, meu Pai, segundo o teu favor. Ajuda essa pessoa que está orando. Quantas pessoas que estão derramando lágrimas neste momento. Quantas pessoas que estão chorando neste momento. Quantas pessoas que estão se derramando diante do teu altar. Derramando esperanças, sonhos, planos, projetos. Seus prantos neste momento, diante da tua presença. Porque sabe, meu Pai, que o seu coração, o Pai, a sua mente, a sua alma, depende do poder do Senhor. Depende da misericórdia do Senhor. Depende do cuidado do Senhor. Depende da graça do Senhor. Depende da bondade do Senhor. Que nesta madrugada, venha, meu Pai, o Senhor levantar os que estão caídos. Venha erguer os que estão prostrados. Que neste momento o Senhor venha a socorro, ajuda a todos, oh Pai, nesta hora. Que estão em dificuldades. Que nesta hora estão em guerra. Que neste momento estão em batalhas. Meu Deus, nós clamamos a Ti neste momento. Nós buscamos o Senhor nesta hora. Para que lá do alto o Senhor venha derramar o Teu Espírito. Para que lá do alto, meu Pai, o Senhor venha derramar o Teu poder. Senhor, purifica nossas vestes espirituais. Não deixe as nossas vestes estar manchadas. Não deixe, meu Pai, as nossas vestes estarem sujas. Mas segundo o Teu favor, segundo a Tua bondade. Segundo a Tua graça. Segundo a Tua misericórdia. Que o Senhor venha nos atender neste momento. O Senhor venha nos atender nesta hora. Ou se nós queremos derrestar o plástico inédia. Estar preparados para o arrebatamento. Preparados para a vinda de Jesus Cristo. Preparados para subir as mansões celestiais. Preparados para ganhar almas. Preparados para pregar a Tua palavra. Preparados para serem prontos para toda boa obra. Preparados para a mulher, Senhor. Que se sente despreparada. Dá-nos vigilância, meu Pai. Sabemos que Satanás está como leão. Rugindo, procurando a quem possa tragar. Satanás está rugindo, meu Deus. Procurando quem possa tragar. Mas nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos diante de Ti neste momento. Para Te pedir, Senhor. Contempla as nossas vidas. Contempla, Senhor. As nossas casas. As nossas famílias. Estamos aqui com as mãos para o alto. As mãos estendidas. Alto ao alto. O Senhor que é o nosso socorro. Senhor, visita os nossos lares. Contempla esta mulher que ora. Que derrama sobre... E derrama todos os seus sonhos no Teu altar. E o Senhor dos altos céus. Derrame sobre nós o Espírito lá do alto. O Espírito Santo consolador. O Espírito Santo que o mundo não conhece. Não pode receber. Mas nós conhecemos porque habita em nós. Meu Deus e meu Pai. Contempla agora as nossas vidas. Contempla, Senhor. Neste momento, para as nossas casas. Nossa família. Contempla o nosso lar. Contempla cada pedido de oração que está sendo feita nesta hora. Vem dar à nossa família o livramento. Vem dar, Senhor. A nossa família a proteção divina. Vem dar, Senhor. A nossa família a cura das doenças, meu Pai. Vem dar à nossa família a restauração que a nossa família precisa. Vem dar a restauração desse casamento que essa mulher batalha. Vem dar a porta aberta de trabalho que esse jovem, que esse rapaz, que esse homem, que esse pai de família. Que essa mãe de família. Essa melhoria que eles querem para a sua família, Senhor. Essa porta de trabalho. Essa porta de serviço. Essa carteira assinada. Essa causa na justiça. É melhoria para a família dele, Pai. Não é para se ficar desgastando aí com coisas erradas, não. É para a família, Pai. É para a sua casa, Pai. É para o mantimento do seu lar, Pai. É para ver os seus filhos felizes. É para comprar uma coisinha para alegrar o coraçãozinho do seu filho, da sua filha. É para dar uma melhoria de vida para a sua família. O prazer desse homem, o prazer dessa mulher. É ver, meu Pai, sua família bem. O prazer desse jovem, Senhor Deus, é ver, é ver, conquistar. É preocupado já com o seu futuro. E quer que o Senhor esteja inserido em cada área da sua vida. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós entregamos, Pai, a nossa casa nas Tuas mãos. Nós entregamos a nossa família nas Tuas mãos, Senhor. Visita com o Teu poder, meu Pai. Vem com o Teu poder, Espírito Santo. Vem tocar nesta pessoa que precisa ser curada. Cura ela, Senhor. Cura essa pessoa que precisa, Pai, de cura no corpo, na alma, no espírito, na mente. Cura, restaura ela. Essa pessoa que está na UTI, essa pessoa que está na CTI, essa pessoa que está na emergência, essa pessoa que está entre a vida e a morte, expulsa esse espírito de morte. Essa pessoa que precisa ser renovada também. Renova ela, tem misericórdia, tem compaixão neste momento. Em nome de Jesus Cristo, vai operando, vai trabalhando nesta casa. Em nome de Jesus, que o Senhor repreenda os laços. Que o Senhor possa repreender as ciladas. Que o Senhor possa repreender os propósitos malignos. Que o Senhor possa repreender as nuvens de demônios, essa nuvem negra. Que o Senhor possa repreender as enfermidades, as doenças. Meu Deus e meu Pai, eu coloco todos em Tuas mãos. Eu coloco nas Tuas mãos esse viúvo, essa viúva, o solteiro, a solteiro, o divorciado, a divorciada, os casais. Coloco nas Tuas mãos a mulher, coloco nas Tuas mãos a família, o jovem, o rapaz, a moço, o adolescente. O sangue de Jesus tem poder. Eu Te clamo agora, Senhor. Eu clamo neste momento. Vai operando, meu Deus. Vai trazendo libertação. Vai operando. Vai transformando. Vai trazendo milagre. Em nome de Jesus Cristo, cura, meu Pai. A ciência não disse que não tem jeito, que não tem saída, que não tem cura. Essa pessoa está temendo o exame. Essa pessoa está temendo a cirurgia. Essa pessoa está temendo passar pelas mãos dos médicos, oh Pai. Ela confia em Ti, Jesus. Cura ela, cura ele. Cura essa pessoa de doença, meu Pai, que para a ciência é incurável. Cura o câncer, o nódulo, o ciste, o miomo, o caroço. As doenças que são incuráveis para a ciência. Cura, meu Pai, esse caroço que não apareceu no corpo dessa pessoa. Cura essa mancha, meu Pai, que essa pessoa está temendo. Controla as taxas, o triglicerídeo, o colesterol, a glicose, a pressão arterial. Cura essa pessoa, Pai, da enfermidade. Cura essa pessoa desse mal-estar. Cura essa pessoa dessas dores de cabeça, que essa pessoa está sofrendo. Cura essa pessoa dessa insônia, essa pessoa que está padecendo, meu Pai. Meu Deus, tem misericórdia. Destre os laços do diabo. Abra as portas da prosperidade. Abra as portas da multiplicação. Abra as portas da paz. Abra as portas da alegria. Abra as portas da felicidade. Eu coloco nas Tuas mãos a vida deste homem. Eu coloco nas Tuas mãos a vida desta mulher que está orando conosco. Que está pedindo o renovo espiritual. Que está pedindo graça. Que está pedindo força. Renova esta pessoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fortaleça a pessoa com o Teu poder. Fortaleça a pessoa com a Tua graça. Renova espiritualmente, Senhor, esta pessoa. Dando proteção divina. Dando cura divina. Dando bênção do Senhor. Que esta pessoa, meu Pai. Que esta pessoa não venha, meu Pai, perder a coragem. Que ela, o Senhor, dê coragem, ó Pai. A coragem que ela não tem. Dá ânimo, meu Pai, que ela não tem. Levanta esta família. Levanta esta mulher. Levanta este homem. Levanta este jovem. Levanta este rapaz. Levanta, meu Pai, esta pessoa espiritualmente. Levanta esta ovelha. Este inscrito. Este membro. Este ofertante deste canal. Levanta este canal. Levanta cada um de nós espiritualmente. Que, meu Deus, em nome de Jesus, sai dos caminhos desta pessoa, Satanás. Sai do caminho deste homem. Deste jovem. Dos caminhos desta família, Satanás. Sai, espírito de doença, espírito de enfermidade, demônio de depressão. Sai deste canal, meu Deus, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de graça. Que o Senhor, meu Pai, dê ordem aos Teus anjos para nos proteger, como diz o Salmo 91. Porque estamos orando, estamos debaixo das bênçãos do Salmo 91. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos, amigas. As Tuas mãos vitoriosas para curar. Passar o Teu bálsamo, o bálsamo de gileade. Para curar este que está enfermo. Para levantar este que está caído. Que o Senhor possa operar coisas maravilhosas. Uma obra gigantesca em nossas vidas. Que o Senhor possa operar coisas lindas, tremendas. Dere-me na raça, hominácia. Meu Deus, o Teu nome está sobre todos os nomes. Guarda esta pessoa, guarda este homem, guarda esta mulher, guarda esta família, guarda esta casa, guarda este lar. Está escrito, meu Deus, que ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda contra mim viesse uma guerra, que ela se levantasse. No Senhor eu ainda acreditaria. Porque o Senhor é quem livra os Teus filhos, Senhor. As Tuas filhas. O Senhor é quem protege com os braços fortes. É o Senhor que guarda com as Tuas mãos poderosas. É o Senhor que manifesta bondade, misericórdia, fidelidade para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Meu Deus, nos socorre. Socorre, Senhor, a cada um de nós. Socorre, meu Deus, a vida deste irmão, a vida desta irmã, a vida deste jovem. Senhor, socorre neste momento os que estão a orar nesta hora. Porque sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da angústia. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Senhor, quantos no mundo espiritual pedindo por socorro? Quantos no mundo espiritual, Senhor, pedindo pela ajuda do Senhor? Quantos que no mundo espiritual estão pedindo, Senhor, para que o Senhor venha interceder por eles? Para que o Senhor venha ordenar seus anjos a favor deles? Para que o Senhor venha ordenar, meu Pai, a Tua provisão, a Tua proteção, a Tua intervenção, o Teu renovo, a Tua restauração, a Tua restituição, as portas abertas a favor deles, a favor da Sua família. Tu és socorro desta família, Tu és socorro desta casa, meu Pai. Em nome de Jesus, traz o que está faltando a este homem, traz o que está faltando a esta mulher, Senhor. Essa mulher que tem entrado em estados de desespero, este homem que tem entrado em um estágio de angústia. Senhor, esta pessoa que infelizmente já começa a dar sinal de depressão, de pensamento de morte. Quantos estão sobrecarregados, quantos já não sabem o que fazer, quantos que estão pedindo, Senhor, ajuda, gritando espiritualmente, às vezes calados, sorrindo por fora, mas por dentro, Pai, está desesperado. Estão gritando dentro da Sua alma por um socorro. E que neste momento o Senhor venha a usar de compaixão, que o Senhor venha a usar de misericórdia para aguardar o Teu povo, para interceder em favor de todos, ó Pai. Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não permita, meu Pai, que essa pessoa tenha falta de nada. O Senhor é o nosso pastor, mas que a Tua ajuda, a Tua bondade, a Tua misericórdia venha a socorrer os Teus filhos, venha a socorrer os Teus servos. Conceda calma, conceda ousadia, fé, esperança. Tem misericórdia para abençoar grandemente e poderosamente. Que Ele não sinta falta de nada. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.